Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês as 5 melhores formas de unir um cordelete ou uma corda com outro cordelete ou corda. Algumas dessas formas devem respeitar diâmetros iguais das cordas e cordeletes, pois existem algumas formas que são para cordas e cordeletes de mesmo diâmetro e outras não. Esse é um vídeo completo, então falarei sobre as vantagens e desvantagens de cada nó para emenda de corda. Meu nome é Gabriel Finelli, sou coordenador de atividades verticais na Escola Liga Rapel e hoje estarei mostrando formas de emendar cordas e cordeletes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal ou deixe um like no vídeo, pois essa é a maior forma de incentivo que você pode nos presentear para continuar gravando vídeos como esse para você. Então é isso aí, vamos lá! Bom, o primeiro nó de emenda de corda é o nó pescador duplo. Esse nó pode ser feito com cordas de diâmetros diferentes e basta você fazer igual você está vendo no vídeo. Se você fizer esse nó corretamente, a sua corda ficará extremamente travada e a emenda será altamente funcional, mas deve ser feito exatamente igual você está vendo no vídeo. O nó pescador duplo tem uma forma de comprovar se ele está certo ou não. Então, após você fazer ele com as duas pontas de corda, você vai ajustar e depois você verá se ficou com um X de um lado, veja, dois X de um lado e paralelo do outro. Se estiver certo, seu nó está certo. O segundo nó de emenda de corda é o nó direito. Esse nó só pode ser feito com cordas de diâmetros iguais. Faça ele igual você vê no vídeo e depois você deve arrematá-lo, pois ele é um nó que tem a facilidade de ficar muito frouxo. Para fazer o arremate, você faz uma azelha com a ponta da corda, abraçando a corda que você está emendando. Depois você vai para a outra ponta de corda e faz a mesma azelha para que você possa criar o arremate, já que esse é um nó que é de fácil soltura quando ele está sem carga. A desvantagem é que depois de colocar carga, é bem difícil de soltar. O próximo nó pode ser feito com cordas de diâmetros diferentes. Esse é o nó escolta dupla ou escota duplo. Você vai pegar uma corda, fazer uma alça, com a outra ponta de corda, você vai passar por dentro da alça e por trás das duas cordas, fazendo desta forma. Uma voltinha, depois duas voltinhas. Depois você deve ajustar a sua escolta dupla, ajusta bem todo o nó para não se soltar. E esse é um nó que você pode fazer com cordas de diâmetros diferentes. E é isso aí galera, um nó bem fácil de fazer. O próximo nó é o oito duplo guiado pela ponta, nó de emenda de corda com oito duplo. Primeiro você vai fazer um nó oito duplo, um oito simples na sua corda, com uma corda só, com a ponta de corda. E depois você vai vir costurando esse oito com a outra ponta de corda. Então você faz essa costura do freio oito, passando a ponta de corda exatamente onde a corda inicial estava passando, no formato oito. E aí quando você finalizar, você ainda deve ajustar o seu nó oito duplo para que as alças fiquem todas certinhas, as dobrinhas todas certas. E pronto, nó oito duplo para emenda de corda deve ser feito com cordas de o mesmo diâmetro. E por último nós temos um nó que é bastante polêmico, mas ele é muito funcional. É o nó azelha em expansão. Bom, você deve unir cordas com o mesmo diâmetro se for usar esse nó. Você vai fazer uma azelha, porém com a ponta da corda, a ponta das duas cordas. E após feito essa azelha, é recomendável que você faça o ajuste dela puxando ela por todas as alças, por todas as cordas. E é recomendado também que você faça uma segunda azelha como um backup. Ou seja, você faz um arremate com a própria azelha. É isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, pois essa é a maior forma de incentivo que você pode nos presentear para continuar gravando vídeos como esse para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula. Valeu!